Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro E no vídeo de hoje é mais um tutorial de anime Hoje eu resolvi desenhar a Frierem pra vocês Se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se Deixa aquele like, já aproveita e deixa nos comentários também Quem você quer que eu faça no próximo vídeo E bora pro nosso vídeo de hoje Personagem de anime não tem muito o que fugir A gente tem que começar com aquele círculo Eu vou fazer ela um pouco menor Porque É isso A gente começa com o círculo Bora definir aqui pra onde vai estar olhando Pra onde esse rosto vai estar inclinado Então ela vai estar com o rosto pra cá Eu resolvi fazer ela com o rostinho Virado, não de frente Por conta que a Frierem tem uma Baita de uma cara de bolacha E eu sei que isso pode atrapalhar vocês A fazer a primeira vez Mas beleza Como eu sempre explico Pra fazer personagens Sempre tem algumas coisas que você pode seguir Eu no momento estou fazendo eles Começando mesmo pelo Pelas coisas de dentro E depois a gente faz o contorno Pra mim está sendo um pouco melhor Desse jeito Então A gente pode aqui marcar Onde está o nariz O olho dela Esse como vai estar virado Vai estar tocando aqui E esse do outro lado vai estar mais afastado Vai estar bem pra cá Esse daqui é só uma linha base Pra eu me seguir depois Mas óbvio Eu posso deixar um pouco menor Maior Dependendo do que Eu vou ver Como vai ficar esse lado aqui O olho dela não tem segredo É um olho bem simples de fazer A parte de cima Tem a line um pouco mais Mais forte Mais definida E uma coisa que eu acho muito legal Por conta da espécie que ela é Ela é um elfo Eu acho muito lindo Essas orelhas pontudas E vai aparecer uma delas Bora fazer aqui o olho Sempre o que eu falo pra vocês Faz o traço Com uma line bem fraquinha Pra você Caso errar Você consegue apagar direitinho E depois que você viu Que você acertou Aí você vem Engrossando um pouco mais Pronto A gente fez o primeiro olho Nada difícil A gente pode fazer Aqui ó Uma linha Do côncavo Tem uma outra linha Do côncavo lá em cima E a Sobrancelha dela É bem aqui em cima Em forma de Uma gotinha Assim ó Bonitinho Agora Agora é só a gente seguir O mesmo esquema Deixando O nosso olho Bem aqui ó Sempre seguindo aquela Mesma regra Se o nosso personagem Está virado O olho que está mais Para frente Ele vai ser um pouco maior E obviamente Vai dar uma mudada Levemente No nosso É Nos detalhes Do olho né Não vai mudar Completamente Mas ele vai Dar uma esticada Vai dar uma aumentada No círculo Isso É muito bom Vocês treinarem Não precisa nem Estar fazendo O personagem Pode estar Treinando mesmo Com o olho Genérico Sabe Pega Pega esse formato E vai fazendo Que aí Quando você for fazer Os personagens Você já está Um pouco mais Experiente Nessa parte Eu posso até Fazer um vídeo Separado Só falando Sobre o tutorial De ângulo Que o personagem Está É bem legal Porque isso Isso daqui Que a gente faz Dá uma profundidade E dá uma Dinâmica Um pouco melhor Para o nosso Personagem Porque se você Fez um personagem Com o rosto Virado E faz os dois olhos Do mesmo tamanho O personagem Ele Fica muito estranho Ó A gente fez Os dois olhos Muito bonitinho Bem simples né De fazer Agora a gente faz Uma boca A boca dela Está um pouco Viradinha para cá Ó Bem aqui É Agora a gente Pode fazer O contorno Do cabelo É a parte Mais fácil Né A parte Que a gente Está tocando Em algumas partes Aqui do nosso Rojo Que a gente já fez A Friere É bem simples De fazer A roupa dela Essa roupa Que ela está Aqui É muito simples Então esse tutorial Não vai demorar Tanto Para a gente Terminar E já aproveitando Caso você queira Ver o desenho Que eu fiz Da Friere Ficou lindo demais Tem um desenho Aí Eu vou tentar Colocar no card Para vocês Ou no final do vídeo Eu vou colocar ele Em específico Para vocês Verem Que eu fiz Ele completo Da nossa Querida Cara de bolacha Essa personagem É muito Cara de bolacha Impressionante Muito bonitinho Ó A gente puxa os cabelos Aqui Daqui A gente vai puxar Uma mecha Tocando Daqui Para cá Bem aqui Na frente Abaixo Do olho Faz uma mecha Aqui E essa curva Vai vir Bem para cá Sempre presta Bastante atenção Nas curvas Porque Ela é Mega importante O contorno O contorno Em geral O contorno Tanto do tamanho Da cabeça Do personagem Quanto Em tudo Principalmente Quando você está Copiando mesmo Um desenho Eu como A minha especialidade É Refazer os personagens Não sou de ficar Criando personagem A gente A gente acaba Pegando Algumas Algumas Manhas Para tentar Fazer o personagem Exatamente Como a gente Está Vendo Que O pessoal Confunde Pessoas Que fazem Anime E pessoas Que fazem Anime E criam Personagens Eu raramente Raramente Crio um personagem Mas toda vez Que eu crio Eu percebi Que eu já tenho Uma Um estilo Bem Bem peculiar Eu deixo uns personagens Muito parecidos Eu já sei Qual é o meu estilo Ó A gente fez aqui A gente pode deixar Essas mechas de cabelo Aqui Agora a gente pode puxar É O O contorno do rosto O contorno do rosto Dela não é tão definido É um contorno mais Infantil Apesar dela ter os seus Que Duzentos e poucos anos Eu não sei Quanto tempo Quanto tempo Ela já está agora No anime Mas Ela tinha mais de duzentos Ó É um contorno redondinho Aqui Nessa parte Um leve queixinho Puxa pra cima Lá naquele contorno Que a gente já fez Um pouco abaixo E Já puxa aqui também Pronto Até agora A gente não errou nada É Agora a gente vai fazer A orelha dela Essa orelha dela Não está tão grande Nessa referência Ela está Na altura Desses olhos E Um pouco abaixo Dessa orelha Então ela está Realmente bem aqui A gente pode puxar Ela pra cá Ela não está Nem pra cima Nem Nem pro lado Ela está Mediano Levemente Inclinado pra cima Só coisa Boba Faz aqui Essa partezinha Debaixo da orelha E puxa A nossa orelha Lá pro final E curva Não deixa ela Pontuda Deixa ela mais Curvadinha Como aqui Vai ter um cabelo Pela frente Bora logo fazer os detalhes Ela tem um brinco Que aqui é redondo E vai tipo Uma gota esticada Um pouco pra diagonal Pra dentro Bem aqui Faz o contorno De dentro Da orelha Puxa aqui Puxa aqui Só os detalhezinhos E como eu falei Eu tenho uma mecha de cabelo Bem aqui na frente Relaxa que a gente vai consertar A gente vai definir tudo Bem bonitinho No final do nosso desenho Ó Puxou aqui Se tá difícil De vocês enxergarem Tudo bonitinho Relaxa que No final a gente dá Uma melhorada Ó Essa mexe Um pouco mais pra cá E eu tava querendo Fazer esse desenho Com uma lapiseira Que eu ganhei Da Pilot Uma não Umas Né Eu ganhei lapiseiras coloridas Mas eu fiquei em dúvida Se vocês querem Que eu faça O próximo vídeo Com lapiseiras coloridas Aí eu sei Que você chegou No vídeo até aqui E você comenta Guilherme Faz o próximo desenho O próximo tutorial Com as grafites coloridas Tem de muita cor Tem de Vermelho Rosa Amarelo Azul Verde Então Já pede o personagem Pede Lapiseira colorida Desse lado aqui A gente já pode Fazer O nosso Contorninho Do cabelo Como eu falei pra vocês É importantíssimo A gente Fazer A altura do cabelo No lugar certo A altura do cabelo Dela é bem aqui Já Não basta Ela ter uma cabeça Grande Eu vou ficar Zorando até que horas Com a cabeça Dessa menina É muito bonito Ó Puxou aqui Aí puxou uma mecha Bem aqui também E puxou uma mecha Puxando aqui de cima Pra cá Um pouco mais embaixo Pronto Puxou aqui Aqui Aí tem um leve detalhe Aqui do outro cabelo Que tá pra lá E aqui A gente vai puxar Um pouco mais fora Por conta Que ela está de lado Pra cá Lá pra cima Aí Ela tá com o cabelo Aos ventos Ela tá com o cabelo Solto E tá batendo um vento Deixa o cabelo Bem solto Bem É Inclinado Todos Pra lá Só tô dando Uma leve ajeitada Aqui Eu acho que Essa parte É um pouco Menor Qualquer coisa Eu ajeito Depois Mas Essa parte Aqui é um pouco Menor Ó É O cabelo do lado Daqui dela Vai ter as mechas Puxando pra cá Como se estivesse preso Né E ele tá bem aqui Ó Curvou pra cima Curvou pra baixo Pegando um levemente Lá no Na ponta da orelha dela É E A gente vai fazer um contorno Aqui Não Não o contorno certo Mas um contorno Pra saber onde o cabelo tá Então o cabelo dela Vai tá passando bem aqui A parte de fora Vindo pra cá Pra baixo E a parte de dentro Vai também Passando bem aqui Um pouco mais próximo Indo pro lado de lá Bora fazer aqui O pescoço Pra gente saber Onde tá esse cabelo Ó O pescoço dela Tá bem aqui Perto do brinco A outra parte do pescoço Tá aqui A gente já pode fazer O contorno da camisa Tem dois contornos A camisa não Dessa roupa que ela usa Tem dois contornos E as únicas coisas Que vai tá aparecendo Aqui no pescoço dela É esses contornos O resto vai tá Pegando o cabelo Então Bora lá fazer o cabelo A gente pode puxar A gente pode puxar o cabelo Do lado aqui também Ele vai tá mais fácil Da gente fazer Vai tá daqui Aqui vai tá aparecendo A leve pontinha Do brinco dela também E o cabelo Vai tá Por cima Fazendo alguns riscos Aqui Agora a gente puxa Pra cá Bem perto Dessa linha Que a gente já marcou E puxa Pra lá Lá pro final mesmo O cabelo dela É bem grandão Bora fazer os detalhes Puxa Essa parte de fora Essa parte de fora Aqui vai ter um fio solto Já explico pra vocês Essa linha vai tá aqui Mas vai ter uma mechinha Bem fina Bem aqui assim E nessa parte aqui também E desse lado aqui também Vai ter uma outra mecha solta Bem aqui Pode fazer fraco Aí como eu falo pra vocês No final a gente dá Aquela leve consertada O meu esboço Vocês tem que se acostumar Meu esboço é sempre desse jeito Eu sempre gosto de fazer Um esboço mais Livre Depois a gente vai consertando Tudo no final Aqui E basicamente O desenho acabou Porque o A roupa dela É muito simples Vai tá aqui Aqui vai tá o ombro E vai tá vindo pra cá Então Essa parte aqui Tem um detalhe Que é no ombro É tipo como se fosse um detalhe Na roupa Contorno na roupa Contorno na roupa Curva da roupa É aqui no final Dessa roupinha dela Deixa eu ver Tá pegando mais ou menos aqui Tem Um detalhe Detalhe da barra Da roupa Então é mais ou menos Isso daqui Vai ter duas linhas As duas vão tá Da mesma grossura E vai ter uma linha passando Daqui a pouco eu deixo Esse traço mais forte Relaxe Isso daqui é pra incentivar vocês A não apertar o desenho Também de vocês Porque toda vez que a gente aperta A gente fica É Se errar Depois fica muito ruim De apagar Então Eu faço fraquinho Pra vocês verem Também que Que é importante Não Não ficar apertando Ó Essa curva Ela tá vindo daqui Mais próximo Pronto Essa parte Tá vindo daqui Essa aqui vai Curvar pra dentro Vai curvar aqui E a gente vai pegar Daqui pra cá Aqui também vai ter Esse contorno Que eu já mostrei pra vocês Vai ser Três linhas No caso né Assim E finaliza O resto Desse nosso contorno Pra lá Pra fora Pra cá Assim E aqui só vai ter Nessa parte Voando pra dentro Aí O restinho Que vai tá aparecendo Da roupa dela É o cinto Bem aqui logo Tenta pegar Aqui tem mais ou menos O peito E vai vir aqui A barriga Então é só Essa parte mesmo Aqui que vai tá pegando Aqui vai ter A mão E o cinto Vai tá bem aqui Agora Como tá fraco Tudo pra vocês Eu vou dar aquela leve Pausada Vou consertar E deixar O traço Mais Forte pra vocês E a gente vê No final Vocês vão ver Que não vai mudar Muita coisa Só vai dar aquela Acrescentada a mais No nosso desenho E aí gente Ficou desse jeito Vocês viram Que eu só dei Aquela limpada E ajeitada Se você fez Por favor Manda pra mim No Instagram Me marca nos stories Que eu gosto muito De ver o desenho De vocês Não esquece Comenta aí Se você quer Que eu faça O próximo tutorial Com as grafites coloridas E qual personagem Você quer que eu faça Não esquece De compartilhar com um amigo Ou se inscrever Não sai do vídeo Sem se inscrever Que a gente tá fazendo Bastante tutorial Por aqui Beleza E a gente se vê No próximo vídeo Tchau